Foi lá em 2008 onde tudo começou Moleque mago preto que sonhava ser jogador de futebol Dá uma vida melhor pra família Mas um jovem com futuro incerto na periferia E eis que um belo dia, dia louco, inesquecível Os irmão contindo um som que ainda não tinha ouvido Mas que mudou minha vida, meu modo de agir Até parecia que as ideias foram feitas pra mim Irmão, como assim? Os cara nem me conhece Daí entendi, é como o chamado do rap Juntava os moleque, tá quebrada pra ouvir O que tinha pra nós eram os racionais MCs Contagiado, decidi que queria ir mais além Aí rapa, vamos criar rimas também? Descobrimos através de um amigo Que tinha um conhecido que mandava umas rimas Era das aras, tinha música gravada Que já estava avançado, se pá, nos ajudaria Que massa, fiquei estigado quando ouvi Aquele som pesado que dizia assim Tem vida, minha quebrada, doida, se liga aí Demorou o incentivo que faltava pra mim Dia seguinte, meu irmão ligou às dez da manhã Aí Johnny, marquei com cara na praça do Osman Demorou o maior nervoso, o dia chegou Como combinado, o parceiro na humilde colou Abraçou, incentivou, fortaleceu Deu bases, até letra pra nós escreveu Foi quando conheci o Quartel General Onde o sonho no papel se tornou real Se alistei, vesti a camisa do rap nacional Das ruas do clima bom, esme aqui, Johnny Brau Siga em frente, cabeça erguida Soldado, macheiro Resista na luta, acredite em você Vamos forçados, ninguém nasceu pra sofrer Guerreiros que representam a sigla R.A.P. Por amor pra minha família, pelo meu povo das periferias Pelo resgate das mentes possuídas, pela telinha Emplodo aqueles que agonizam, sem fé, sem perspectiva Contudentes, sem hipocrisia, sem massagem contra os parasitas Que aqui, meu povo se graviza, ambiciosa, mentes racistas Desviou a tensão com o apoio da mídia, ocultando as faces dos genocidas Enquanto o braço armado cumpre as ordens vindas de cima Operações nas esquinas, mães sem notícias Por favor, por favor, alguém liga por favor Do jeito que tá, melhor nem comentar Vou prosseguir nas rimas, tenho mais ideias pra trocar Chega mais, queridão, e aí? Como é que tá esse coração aflito? Cheio de ódio no olhar Compartilhamos do mesmo sentimento Vai vendo, é cada vez mais tenso Prosseguir nesse mundo violento Olhares invejosos, homens sem amor Mas a mudança se origina de nosso interior Quantas vezes fechamos avenidas cobrando justiça Mas será que somos justos com os outros no dia a dia? Respeito é pra quem tem, então respeite Ser favela é mais que o nome no perfil do Face Exige ter humildade, amor pela quebra Ter afeto e consideração aos que fazem parte dela Do tio trabalhador ao menor no crime Nosso inimigo também tem cor e classe e nos oprime Seja na rua ou na cadeia, a união é a maior defesa Contra os boy, contra os verme, contra os bota preta Vários motivos pra separar, quantos pra confrontar Vamos focar nos motivos dos pretos se juntar Pra resgatar, alimentar as mente dos moleque Da zona sul, a zona norte e a zona oeste Na mesma sintonia, mão pra cima É o rap! Siga em frente, cabeça erguida, soldado, machê Resista na luta, acredite em você Vamos forçados, ninguém nasceu pra sofrer Guerreiros que representam a sigla R.A.B. Avante!